no céu tem pão e morreu você quer saber qual aplicativo eu uso pra baixar os vídeos hoje eu estou aqui pra ver se tem algo de novo no canal, porque se tiver eu tudo bem tudo sim, e você? suave na lave suave na puta aqui o infinite é uma bichona sem largado no youtube largado no youtube largado no youtube largado na cama largado na cama largado na cama chega chega um até a próxima até a próxima Tchau.